Nessa oitava e última aula sobre manipulação de strings no PHP, onde eu estou mostrando as principais funções de manipulação de strings que o PHP dispõe, eu vou ensinar agora sobre criptografia. Então eu vou mostrar as principais funções de criptografia no PHP, como que você pode combinar elas para criptografias extremamente seguras. Então vamos clicar um novo arquivo aqui para fazer esses testes. A primeira criptografia que eu vou mostrar aqui é a MD5. Essa é muito popular e ela é muito utilizada também. Ela basicamente gera uma hash de 32 caracteres e ela utiliza um algoritmo de hash de 128 bits. Então eu vou criar aqui, por exemplo, a palavra que eu quero criptografar, por exemplo, password. Que seria, por exemplo, uma senha que o usuário informou de um formulário. E eu vou criptografar essa senha então com o MD5. O MD5 retorna no string, por isso eu posso utilizar a eco aqui para analisar o retorno. Eu passo nessa variável password como parâmetro do nosso MD5. Note que ele vai retornar uma criptografia desse valor aqui de 32 caracteres. Veja o que está aqui. Você pode até pôr um strlain nesse resultado aqui para ver se realmente retornou. Com 32 caracteres vai notar que retornou. Sua atualize aqui pode ver que o valor mantém o mesmo. Um ponto interessante aqui desse MD5, embora ele seja muito utilizado, ele gera sempre a mesma hash para o valor. Então se, por exemplo, a pessoa pegar esse valor aqui, para caso ela descobre essa hash MD5, e pesquisar no próprio Google, existem centenas de sites que têm diversas informações a respeito do MD5. Então o que você pode fazer para aumentar a segurança sempre? Você cria uma palavra, um salto. Aqui tem que ser uma palavra bem difícil, pode ser um próprio token, algum valor qualquer. Coloca letras, números, caracteres maiúsculos, minúsculos, enfim. E combina com a senha que a pessoa informar. Então por mais que a pessoa jogue esse hash aqui lá no Google, veja que o horário fica diferente, ele não vai ter um sucesso tão grande. Então sempre interessante você combinar ao valor único a senha que a pessoa informar. Aí talvez você se pergunte, se eu tiver trabalhando com, por exemplo, login e senha, e quando eu uso a informação novamente, por exemplo, a criptografia acende ele no momento de cadastrar. Então ele cadastrou essa senha aqui, a gente se cadastra exatamente essa senha aqui desse jeito, com o MD5, por exemplo. No momento que ele for logar de novo, o que você faz? Novamente você utiliza o mesmo criptografia, então você cria uma função, que criptografia esse dado para você, e compara seu valor no banco de dados igual ao valor da senha que a pessoa informou, criptografada novamente. Então você tem que ter essa lógica na sua mente para conseguir trabalhar com esse senha, por exemplo, de login e senha. Então isso aqui é apenas uma dica de segurança. Então esse aqui é o MD5. Além do MD5, nós temos o SH1. Vou mostrar ele aqui agora. Ele é bem semelhante ao MD5. A única diferença dele para o MD5 é que ele vai gerar uma hash de 40 caracteres. Ele tem um algoritmo de hash de 160 bits. Então o SH1, no próprio password, atualiza aqui. Note que ele gerou agora um string de 40 caracteres. Os dois são bem semelhantes. A mesma regra aqui de segurança vale tanto para um quanto para o outro. É interessante você combinar uma palavra única, um token. Há um valor que a pessoa informar, os valores que você for criptografar. Temos também o Crypt. Veja como vai funcionar o cripto. Então eu passo aqui na nossa função Crypt. Aqui eu passo o que eu quero criptografar. Então eu vou criptografar nossa variável Password. E ele me pede também uma palavra de segurança para aumentar ainda mais a segurança. Eu posso utilizar essa mesma variável que? Se necessário. Ou posso pegar um ouro, tanto faz. Veja que ele dá um creditário bem pequeno, mas ele tem a geossupção aqui onde ele obriga você a passar esse valor aqui. É um valor adicional para ele combinar a segurança. Outra bem interessante também que nós temos é o Base64 Encode e o Decode. Ele é bem interessante porque você pode criptografar e você também pode criptografar. Diferente do, por exemplo, nosso MD5, do SH1, do Crypt, ele não tem um algoritmo de engenharia reversa onde ele criptografa esse valor. Já no Base64 Encode e Decode, ele já tem essa opção. Então é exatamente o Base64 o nome dessa criptografia. Vamos primeiramente criptografar esse valor aqui. Vou chamar de PassCR. Então eu vou utilizar o nosso Base64. Primeiramente o Encode para criptografar. Vou criptografar nosso Password. Vou imprimir esse valor aqui. É o valor criptografado. Veja como ficou. Então aqui é o valor, que é exatamente esse valor aqui, incluindo o nosso selo, criptografado. Se eu quiser criptografar esse valor, basta simplesmente pegar essa mesma variável aqui e utilizar a função Base64 Decode. Apenas isso. Volto aqui e atualizo. Veja que ele retornou o valor dela cru. Ou seja, o valor dela é desescriptografado. Então você tem essa opção também do Base64 Encode e do Base64 Decode. E agora eu vou mostrar um extremamente seguro, que ele vai gerar um acento de 128 caracteres. Exatamente o HES. Esse cara aqui eu passo primeiramente o tipo de criptografia que eu vou trabalhar. Ele trabalha com vários tipos de criptografia. Ele é bem complexo. Eu passo passacolando em D5, ele vai gerar 32 caracteres. E eu vou utilizar aqui a mais segura que ele oferece, uma das mais seguras, SH-A512. Então ele vai gerar uma chave baseada nesse tipo de criptografia aqui. Ele é bem complexo, tem vários recursos. E aqui eu passo o valor que eu quero aquele criptografo, no caso do nosso password. Vamos ver qual é o resultado aqui. Veja que ele gerou uma chave bem grande. Deixa eu conferir a quantidade de caracteres que ele gera aqui. Então eu vou utilizar o STRLEN só para ver. Veja que ele gerou uma chave de 128 caracteres. E aqui você pode também combinar valores. Você pode, por exemplo, ter esse password aqui. Nós podemos criar uma função que vai criptografar isso de uma forma totalmente segura. Utilizando, por exemplo, praticamente todos esses tipos de criptografias. Então eu vou criar uma função aqui. Function, chamada de Crypt. Crypt C, de Custom. Ele vai receber aqui um string, que é o valor que eu vou criptografar. E vai devolver uma string. Então eu tenho que criptografar, obviamente, o valor que a pessoa me falar. Esse valor aqui pode ser uma senha, pode ser qualquer coisa. Então, primeiramente aqui, eu vou criar uma variável chamada hash, por exemplo. Esse é o nosso resultado final. Vou criptografar, primeiramente, o nosso MD5. Não vou considerar esse salt aqui. Eu vou criar esse salt aqui dentro, por exemplo. Essa aqui é a senha que a pessoa vai passar. Esse é o nosso senha, o é crua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiramente, então, eu vou combinar o valor que a pessoa passou com o nosso salt aqui. Posso combinar aqui no final, no início, tanto faz. Agora eu vou passar... Então, eu estou simplesmente adicionando esses caracteres aqui a própria senha que a pessoa informou. Posso adicionar no início, no final também. Posso combinar os dois. Agora eu vou passar pelo MD5. O nosso valor aqui. Depois eu vou pegar esse próprio valor do MD5 aqui, esse hash. E vou adicionar ele ao nosso SH1. Então, hash. Eu vou atualizar ele agora aqui, passando por essa SH1. Então, aqui nós já temos 40 coletários. Posso passar pelo crypt também. Se eu quisesse passar esse cara aqui, pelo próprio crypt. Poderia. Vou até mudar esse cara aqui, chama de hash. Esse aqui vai ser o salt. Então, aqui eu estou pegando o valor que a pessoa passou. Vou utilizar o nosso salt aqui. Então, eu passei pelo MD5, SH1. E no final, eu pego esse próprio hash aqui. Eu posso dar um retorninho. Vou pegar esse próprio hash. E eu vou passar também pelo nosso hash. Vou utilizar SH512. Lava-lava o hash. E no final, retorna a nossa criptografia. Para testar, então. Aqui eu faço o echo. Chamo a nossa função que nós criamos. Passando o valor que eu quero que ele me retorne criptografado. Nossa variável password. Volta aqui, atualizo. Veja que ele criptografou com sucesso. É uma chave bem segura, uma chave bem grande. Aqui, se eu quiser economizar linhas, por exemplo. Fizendo assim. Posso fazer dessa forma aqui para economizar linhas. Se eu quiser passar também o MD5 aqui dentro, do SH1. Posso ir economizando. Resultado vai ser o mesmo. Se eu quiser, inclusive, passar script aqui dentro desse valor aqui, também posso. Então, primeiramente, passa pelo script. Do script, ele passa para o MD5. Do MD5, passa pelo SH1. Para depois passar para o nosso hash. Utilizando SH1512. Para gerar nossa chave de 128 caracteres. Atualizo aqui. Veja que está funcionando com sucesso.